As vezes eu penso em te ligar Mas morro de medo de não me atender Pensei em escrever uma mensagem pra dizer Que eu te quero pra mim Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta As vezes eu penso em te ligar Mas morro de medo de não me atender Pensei em escrever uma mensagem pra dizer Que eu te quero pra mim Eu sinto sua falta 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 Eu entro em suas redes pra olhar pra você Eu sinto sua falta 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 Eu sinto sua falta